No ano passado verificámos que havia uma atração especial e inesperada por uma coisa que chamámos a Casa dos Bons Malandros. Essa Casa dos Bons Malandros não existia, só passou a existir porque o Mário Zembojal não quis ser alojado numa quinta e quis ficar numa tabacaria. E então a tabacaria passou a ser a Casa dos Bons Malandros, onde reunia toda a gente e onde se bebia uns copos. Bom, este ano o que nós pensámos fazer foi, até porque não passava oferta, não era muito grande, também temos um fólio tardio, que não havia não passado. E o fólio tardio é tentarmos criar alguns acontecimentos fora de horas, a partir da meia-noite ou a uma da manhã, mais com música, mais com esse tipo de atividades que sejam do agrado de toda a gente e para isso vamos deixar uma das livrarias também aberta para acolher e completar a Casa dos Bons Malandros. Temos uma zona de vinhos, com os vinhos de Alenquer, temos uma zona de alimentação, vamos ter uma ambulância, para quem se sentir mal e precisar de uma receita de um livro, porque vamos ter lá a biblioterapia, nós convidámos as duas autoras de The Novel Cure, que em português foi traduzido para remédios literários. Sei porque a Presença me disse e me ofereceu que há um outro livro que é musicoterapia, não sei que bem que vamos fazer com a musicoterapia, porque só recebi o livro na semana passada, mas ambas essas autoras, mais o César Ferreira, que passou de lhe gago a grande, vão fazer uma série de consultas nessa ambulância e também, se calhar, vão ao hotel ou a algum hotel fazer outras consultas e receitar livros em vez de Xanax. Depois vamos ter, ainda lá dentro, uma tenda mais, e essa tenda mais é a tenda dos parceiros. Portanto, há os parceiros que aqui estão e há aqueles que não estão e que ouvem a nossa conversa, sabem que têm ali um espaço relativamente folgado para marcar, pelo menos, a sua presença. Ou com um roll-up, ou com um cartaz, ou com uma mesa, ou com livros, ou com o que entenderem. Um terço dessa tenda, que tem cerca de 500 metros quadrados, é dedicada aos parceiros. Depois, o essencial desta tenda vai ser, este ano, uma feira do livro de salvo, livro de preço baixo. Além dos livros de editores, que são parceiros, vai ter, o essencial, uma feira de livros de salvo, que vai ser gerida pelo Jorge Azevedo. Essa tenda também vai ter um pequeno auditório para nós, como tínhamos muitas atividades, como vão ver, muito mais que no ano passado, no ano passado tínhamos os espaços todos preenchidos, acabámos por dedicar uma área, uma parte, uma pequena parte dessa tenda, a fazer um pequeno auditório, onde podem também ser feitas as coisas. Depois, quando descermos do Castelo, vamos ter na Galilha do Pourinho, o Carlos Coelho, com um projeto muito interessante, e o Vila Joia, também com outro projeto interessante, que até ouvi dizer, não sei se é verdade, que até livros para comer, eles vão fazer. Outra novidade que nós temos na Praça de Santa Maria, entre a tenda e o Museu Abílio, é a primeira feira do livro raro e antigo de Instrução e Cultura, que se chama assim. Então, é uma feira de livros especiais caros, só há livros caros, mas são livros raros e antigos, livros que sempre foram, como hoje, a maior parte dos livros de hoje, naquela altura muito mais, de Instrução e Cultura. Depois também vamos abrir uma livraria, espero que se consiga, num quartos, numas divisões, da tal Casa dos Bons Malandros. Esta livraria que eu estou a falar é, essencialmente, Viagens, Aventura e Natureza, e Turismo, e com livros portugueses, de autores portugueses traduzidos para línguas estrangeiras, e a outra, do caso dos Malandros, como o próprio nome indica, será essencialmente voltada para a poesia e para o elitismo. E ainda mais fora, naquela Praça da Criatividade, que é onde está aquela escultura de Zé Aurélio, nós vamos fazer um labirinto, um labirinto de livros para trocar. Não só para vender, quem quiser, vai lá, leva os livros, quem quiser, traz-lhe de casa, deixa lá de cá, e é isso que vamos fazer. Nós, no passado, tínhamos algum problema, nós não, as pessoas, tinham um problema que era, como é que eu vou para lá, como é que eu venho embora, como é que eu vou para lá e janto e bebo um copo e depois conduzo, como é que eu faço se a polícia me manda a parar, e, portanto, nós pensámos que era bom resolvermos o problema do se conduzir, não beba. Então, não precisa conduzir, se resolve se não conduzindo. E a CP fez connosco este protocolo e nós vamos ter um comboio literário que sai do recio para óbitos. E nesse comboio, que sai duas vezes do recio e duas vezes de óbitos, sendo que a última que sai de óbitos é à meia, noite e meia, para poder trazer as pessoas que jantaram bem, que beberam pouco, que se cuidaram pouco na bebida e não querem conduzir, portanto, não vão de carro, vão de comboio e voltam. Esse problema fica resolvido. Curiosamente, até o Harry Potter, este ano, achou que devia vir ao fólio. A nova edição portuguesa do próximo livro do Harry Potter e a Criança Amaldiçoada coincide com um dos dias do fólio e nós vamos fazer uma venda desse livro na Lívia de Santiago, na Estação dos Combois e dentro do comboio. Tchau. 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 Tchau.